Eu te convido, nesse momento, a meditar junto comigo, a elevar sua vibração, a elevar sua energia, a respirar lento e profundamente, ampliando o seu estado de presença. Lembre que o seu cérebro funciona como se fosse uma orquestra sinfônica, tocando em vibrações, em frequências distintas. Mas, quando estamos ansiosos, preocupados, deprimidos, é muito comum que a gente esteja com o nosso cérebro acelerado, em frequências muito altas, quando a gente não tem liberdade nenhuma. Então, convido você a respirar pelo baixo pente, ancorando essa energia de força, de poder, a respiração que nos dá a vida, a respiração que nos tranquiliza, que nos traz o equilíbrio, que você possa usufruir da sua respiração, colocar a mão no chacra cardíaco, e inspirando, como se estivesse respirando através do seu coração. Sinta a sua barriga dilatando ao inspirar, a sua barriga puxando ao inspirar. Observe a energia que circula o seu corpo, e perceba como a sua mente se tranquiliza, se acalma, se arremiza. Eu peço que você repita comigo, na sua harmonia, na sua amor, eu sou paz, eu sou equilíbrio, eu sou tranquilidade, eu sou paz, eu sou harmonia, eu sou equilíbrio, e sinta a vibração dessas palavras, e a alta frequência, ressoando em cada célula do seu corpo, trazendo para o seu corpo, para cada célula, para cada órgão, a frequência do amor, da alegria, da paz, da harmonia, do equilíbrio, que conecta você, ao seu incrível poder de se autocurar, de elevar a sua imunidade, de se proteger, de aprender com a vida, observe os sinais, observe as mensagens, subliminares, que esse momento, poderoso, esse momento de aprendizado, está te possibilitando, exercite a sua humildade, exercite o seu bom coração, a sua generosidade, a sua capacidade, de cooperar, de contribuir, com você mesmo, para um mundo melhor, quando nos transformamos, trazemos o mundo, junto da gente, a sua paz, a sua harmonia, a sua alegria, a sua amor, a sua equilíbrio, a sua tranquilidade, e a sua ajuda de se.